Tô aqui jogando com vocês Mais um videozinho de Among Us Ok Vamos ver se tem uma task aqui sim De jogar o lixo pra fora Fazer aqui Quer ver que eu vou morrer? Ah tá E aqui não tem o task Também não tem aqui Nossa Já fui morto, fui logo de primeira Entrou na tubulação, quer ver que eu ia vim pra cá Sabia Que ligeiro Fazer já aqui Task aqui de passar o cartão Task aqui de jogar o lixo Afiação Vamos ver aqui O que aconteceu Derrota Que tá aqui a partida Tomara que não tenha anúncio Tomara, tomara Se tiver eu tô fudido Merda Encontrar Encontrar outra sala aqui galera Vou tentar encontrar outra sala Se der em merda por causa daquele anúncio Eu vou ter que excluir esse vídeo Mas tudo bem Vou Caraca Julinho Consegui não entrar Lol Cor roxinha Queria pegar o amarelo Que merda Então assim mesmo Galera Hoje eu estou usando o microfone Mas não estou usando a espuminha pra ruídos Ok Acho que tem ainda a fiação na cafeteria Não Não sei Acho que é só a esquina A navegação Limpe o filtro Aqui que limpo o filtro Eu acho né galera Pronto Acho que não é o amarelo Senão ele teria me matado já Opa Sai daqui Azul Ciano quer dizer né Ninguém chama O azul claro de Azul né Chama de ciano Mas vamos lá Deixa eu reportar o corpo do vermelho Ah Fica quieto Não vou mandar nada Não vou mandar nada Que isso Quem Espírito verde Por que eu Matou na elétrica Verde escuro Não sei Dá pra se desconfiar do amarelo Não Não Acho que é o amarelo Que tava fazendo o teste comigo galera Depois vocês vê lá Se era mesmo o amarelo Mas acho que eu vou votar No verde Escuro A votação vai começar em Já vai começar Não sei se Ah Vou votar no ciano O ciano pode ter matado e reportado Mas eu vou No verde escuro Alguém votou em mim Ninguém votou em mim Agora né Na atualização nova Não dá pra saber Quem votou em quem né Vamos ver Sabia Verde escuro Ainda sobra um impostor Desconfio no ciano Quer ver que é o ciano Safado Vou fazer meu download aqui E tenho que arrumar Uma afiação ainda No armazenamento No armazenamento Tô com medo desse aqui Vamos ver aqui Aqui eu já tô terminando minhas testes Vamos ver Vamos ver Ainda tem uma testes Aqui na cafeteria Ó Seguir aqui já Ok No armazenamento Tem de limpar o lixo Eu acho que esse aqui É de limpar o lixo Esse ano Me mata não Quer ver agora O laranja não tava falando nada Vai querer ele Ficou saindo de perto do microfone Tá e agora na segurança Ah é aquela lá de fazer os fios E aí já finalizo minhas tasks Aqui ó Bem aqui ó Pra quem disse que não tem task perto das câmeras Olha aí Onde que é? É na elétrica eu acho né Não na elétrica não Oxigênio Ah tá Lá nos números né Será que tem gente fazendo lá já? 9,3 52 Já fizeram já né 2 Isso daqui ó Ixi galera Acho que é o LOL Geralmente o dono da sala Sempre é o impostor né Geralmente Não tem mais task aqui não galera Vamos ver que O que é que a galera tá fazendo Na administração tem 3 pessoas Já tão saindo daqui Tem nas comunicações Tem duas na cafeteria E uma na segurança Então vou ficar perto das câmeras Quero ver alguém me matar Fica bem aqui ó Calma aí Vamos ver se ainda tem gente na segurança É Não Saíram já Eu vou Ir lá pras câmeras Ficar lá Porque eu já não tenho mais nada pra fazer Acho que a gente já vai ganhar A barrinha ali de teste Que já tá quase completa Esse impostor não tá com nada mesmo Sai daqui Sai daqui ó Já ganhamos Vamos ver Vitória Não tá mostrando que era impostor E é isso aí galera Falou e tchau Espero que vocês tenham gostado Do Among Us E é isso aí Falou e tchau Deixa eu tirar um print aqui da thumbnail Calma aí Falou Galera Falou galera